Próxima casa, casa de câncer, o cavaleiro que eu gosto muito do Máscara da Morte, cara, ele é patético e é por isso que ele é legal, a ideia dele é ser patético, mas é um combate difícil, sim, é um combate mó da hora, cara, ele manda os outros pro mundo dos mortos, o Shiryu recobre a visão por nenhum motivo, na verdade, tipo, então, não, então, lá você não precisa enxergar, mas é que isso é muito estranho, mas é do nada, tipo, o olho dele voltou, será que foi as ervas, as medicinais, não, eu dei isso lá, não, você aumentou o seu cosmo, e daí isso foi, fez o seu olho costurar, magia, foda-se, cosmo, o ponto é que lá, o Máscara da Morte tá dando um pau no Shiryu, um pau homérico, maravilhoso, a cena é incrível, até o momento em que ele começa a ouvir, começa a ouvir uma reza, ele fala, mas que porra é essa de reza? Ele usa os seus poderes psíquicos pra ver onde tava vendo a reza, tem muito poder psíquico, cavaleiro do Zodíaco, que eles nunca explicam, né? cavaleiro é uma mistura de tudo, né? É, né, tipo, é tipo o Mandiná, né? Exato, né, tipo, aí ele vê que é a Shunhei, a irmã barra interesse amoroso no Shiryu, isso é muito estranho quando a gente para pra pensar, né? É, japonês, então. O tempo não foi legal, né? É, né, tipo, aí ela fica falando, Deus, salve o Shiryu, ajude o Shiryu, e o Máscara da Morte, vai se fuder, garoto, ele dá um golpe dela, na Grécia, atinge ela, na China, ela cai e morre, eu estou fazendo aspas pra quem não está vendo a gente, né, tipo, aí ela morre, aí o Shiryu despiroca, cara, ele levanta e fala, cê é louco, meu irmão, tipo, atira na favela, mano, ele tira a roupa, mataram o amor da minha vida, tinha uns caras brigando mesmo, é que tira a minha vida, mas é cê é louco, mano. Shiryu é a representação do Brad Pitt em Clube da Luta. Exatamente, exato. E aí a gente vê que Shunhei é mais forte que Atena. É verdade. Porque lá no, na saga do, do, ah, a última, depois de Asgard. Caio, eu vou pedir pra você acelerar, assim, em 44. Depois de Asgard. Posseidão? Posseidão. Atena fica rezando lá dentro e nada acontece. É verdade, nada acontece. Já acho um rei. Acho um rei não, acho um rei fez dano. Aí o Shiryu fica louco, dá um, a minha luta favorita na saga dos 12 casos, que ele destrói o Asgardamorte, humilha ele, depois o Asgardamorte ainda, a armadura de ouro sai dele e fala, não, vou ficar com esse cara aí não, ele é um otário. E o Shiryu fala, pô, então vou te chamar a armadura também, senão não é justo. O Asgardamorte, ah, agora você tá fudido, já tô fudido nada, pô, ganha. É maravilhoso, o Shiryu volta, recobrou a visão, porque sim... Dois milagres, né, o Shiryu ganhar e recuperar a visão. E o melhor de tudo, eu acho que o rei não tava morto, o Mestre Asgardamorte foi lá e pegou, e falou, opa, morreu não? Tô aqui, salvei, tá tudo bem. E o Yoga aparece lá. É, não, o Yoga tá congelado ainda, calma. Não, mas aparece a alma dele lá, passou. É verdade, aparece a alma mortinha do Yoga. E falou, o Yoga está morto, temos que salvar o Yoga.